Ah, não, esse mapa não, velho Boa, ratão Fudeu, aqui ele fudeu Quem sobrou? Olha, eu e esse filho da puta, olha o estéreo Boa estéreo, boa estéreo Eu, sou eu, sou a estratégia Olha, eu me batendo nisso aqui A dança do boneco de posto É, cruzão Vem, rato, não bate não, rato Vamos lá pegar os caras lá do outro caminhão É nós desse caminhão contra os caras do outro caminhão Para, para, para Filha da puta Porra, o cara me jogou lá embaixo, arrombado Eu voltei, cruzão Ah, tá bom, você vai entrar nessa porra aí, eu sou lixo, cara Peguei ele, vai, Pati, só elimina esse cara, elimina esse cara, Pati Ai, filho da puta, ele joga muito, velho Ele joga muito Ele joga muito Esse filho da puta joga muito Mano, na moral, eu vou me matar para levar esse cara para a morte Ó, não se bate, não se bate Fala, não, não, é nóis, Pati Aqui, aqui, ó Eu tentei dar uma voadora Ô, filha da puta Sou eu esse, velho Ah, mano, porra, eu não sabia Ah, mano, a gente foi com o boné-chave Vocês deram a vitória para o cara de novo, porra Eu quero ter um monte de gente aí com boné-chave Não, só tem eu Olha aí, ó Para, 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 não faz nada Agora eu entendi qual é do boné-chave Porra de geral, mete a porra de geral Eu sei, eu sei, não dá um estéreo Vou ficar aqui vendo Sai, sai, filha da puta Não, estéreo, não, estéreo, não, estéreo Ah, estéreo Eu não gosto dessa fase Você que veio para cima de mim Mas eu estava dizendo salvar isso Você não está indo Contrando lá, aí Ganhou já Caralho, eu não matei ninguém, não, não ganhou não Acabou, é três Essa fase é meio bosta também Essa fase é meio bosta, eu não gosto desse tipo de fase não Essa fase é bosta demais Mas é bosta, não é, o estéreo É bosta, é bosta Agora é boa, essa é boa, essa é boa Foca no Trololô, foca no... Eu sabia que tinha uma ideia também Não vou fazer aqui Caralho, biado Valeu, falou Toma, desgraça Pega o Trololô, pega o Trololô Pega o Trololô, pega o Trololô Pega o Trololô, desmaiou, desmaiou Pega o desmaiou, vai, 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 vai Vai, caralho, desmaiou, que ele me desmaiou Ele me desmaiou Filha da puta Vai, rato, segura ele, rato Vem cá, rato, eu vou te pegar Dá a mão, rato Eu tentei te salvar, rato, vou fudir Eu morri, nego Oh, bosta, eu morri Porra, mas eu não tô dando mais Entra aqui, cara Eu vou ganhar, rato, pra você essa aqui, velho Não, eu não morri não, eu não morri não, nego Ainda tô no jogo Calma, calma, não morri Não morri, não morri Ganhei, cara O Patifi ganhou, mano O Patifi tava ali no negócio ali, nego Não, nego, mas eu sou o melhor Por isso que o jogo me deu essa vitória Não, calma aí, você vai ver que é o melhor agora, ratão Vai Eu vou pegar esse roxo, pega o roxo, mano Ah, lixo, lixo Boa, 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 essa doeu Caralho, filha da puta Vou levar esse badge aqui também Pega o Trololô, pega o Trololô, nego O Trololô O Trololô tá lá, o Trololô tá lá embaixo O Trololô Vai voltar, vai voltar Vai, mano, vai, ajuda Me solta Ajuda, ajuda Ajuda, ajuda Caralho, mas eles estão atrás de mim aqui, nego Peguei, peguei o Trololô, caralho De nada, time, eu sou foda demais Não tô conseguindo ter coordenação Ajuda, ajuda, mano, vai, vai, vai Ajuda, ajuda aí Olha lá o estéreo da cima, nego Porra, aquela ali Como é que tu vai parar aí, nego Fudeu O estéreo tá bugando, né Vai, 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 me ajuda aqui, mano Me ajuda, caralho, me ajuda o estéreo, filha da puta Vai, Pati, me ajuda aqui, me ajuda, porra Você tá de Trololagem, né, seu lixo Não tô, não tô O nego tá querendo me pegar aqui, mano Valeu, falou Eu vou pegar o estéreo, vou buscar ele Não, eu vou buscar você, eu sei onde você tá Ô, ô, estéreo Ah, o Trololô tá aqui, velho É só pular e agarrar Mas não é simples assim, não 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 é, nem Tu sobe, tu é que nem uma garanha, viado Vai, 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 Pati Vai, 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 vai Troladão do caralho Ah, mano Valeu, falou Ei Vou pegar o Trololô, eu vou pegar o Trololô Ah, desmaiou todo mundo Vem, estéreo, vem, estéreo Pega os caras, pega os caras Tô deu, acordei Tá de sacanagem ali, velho Quem que acordou? Ah, ele tá rebatendo aqui, cuzão Me ajuda Ah, ele me derrubou Porreta, 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 porreta Ah, estéreo, ó, você me ajudou, se fudemos Se fudemos Ficou fora 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 A Vó Ficou na Vó Bandido É, aqui, ganhou A Vó A Vó A Vó Vai dar agora Noi Ficou na Vó Me solta, porra Mano, na moral, os caras são muito surtudos mesmo Para, me solta, me solta, estéreo Mano, não, 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 socorro, socorro Acabado com todo mundo essa porra aqui, ô cabada de caralho Vá, te fudir Te salvei, rato, te salvei, rato Vem cá Vou rodar, vou rodar Ah, ele me derrubou, velho Me ajuda aqui, porra Me ajuda Vai, 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 pega ele aqui, ratão Ah, filha da puta! Vou fugir, vou fugir, vou fugir! Sai, sai! Sai, cara, me ajuda! Me ajuda, me ajuda! Só eu, estalinho! Só eu, estalinho! Porra, estalinho! Caralho, mulher! Por que que tu fez isso comigo, nego? Porra, tu tá ficando rosa aqui já! Ah, lixo! Caralho, estalinho, cuzão demais, mano! Aí, vai todo mundo! Cara, ele é muito cuzão, mano! Por que que tu fez isso comigo, nego? Ah, foi sem querer, eu vi você deitado! Foi sem querer não! Foi sem querer não! Foi sem querer não! Cadê vocês? E não sabe, né? E não sabe! Ah, não, é! Eu tava querendo subir ali no parede quando desceu! Ah, mano! Não, tá com problema comigo agora! Vai, ratão! Eu te ajudo! Eu te ajudo, ratão! Olha a saída da porra! Ah, mano! Ah, mano! Ah, mano! Ah, mano! Não é muita mentira isso, na moral! Na moral, levanta, filha da puta! Como é que os caras conseguem subir? Caralho, mané! Aê, filha da puta! Pera aí, deixa eu jogar um negócio nele! Vou jogar um negócio nele aqui, ó! Uh! Tu sabe, hein! Tu sabe, hein! Eu sou pró! Falei pra você, ratão! Eu sou o melhor do melhor do gang de bichos do Brasil! Eu também sou pró, nego! Deixa comigo, que agora o meu problema todo foi estarinho! Preciso descansar um pouco nessa! Deixa eu deitar aqui um pouquinho! Ah, já caí! Para, rato! Não, fecha a querer, nego! Vai, rato! Vamos pegar esse cara! Vem, rato! Pega, pega, pega! Ai, filha da puta! Vai, rato! Vai, rato! Joga esse verde que eu jogo esse verde aqui! Ai, filha da puta! Ele levantou, levantou! Põe ele de novo! Vai, rato! Chuta ele, mano! Esse roxo de novo, velho! Me ajuda, rato! Me ajuda, rato! Me ajuda, rato! Ele vai me matar! Ele vai me matar, ratão! Calma aí, nego! Calma aí, calma aí! Lululô, filha da puta! Ih, caralho! Eita porra! Vai lá, vai lá! Pega o Lulô! Pega o Lulô! Opa, Tiffy! Opa, Tiffy! A gente tá vivo ainda! O Tiffy foi te trair, mané! Não trai, não! Ah, também no cu! Não trai, não! Ai, eu não trai, rato! Tá que nem mulher traída aí, ó! Põe ele! Filha da puta! Vai, rato! Pega ele, rato! Ganha dele, rato! Ganha dele, ratão! Porra, ratão! Embora! Caralho! Caralho! Livramento, mané! Na moral, livramento tá incomum! Tu é foda, rato! Foi lindo! Caralho! Falou! Ratão! Vamos! Falou! Você acha que eu não sei que você tá aqui, filha da puta? Não vai fugir minha perna, seu lixo! Porra, bate e fuder todo mundo! Pega ele! Pega ele! Filha da puta! Filha da puta! Ai, eu devia ter levado esse cara aí agora, mano! Bate e fuder! Lixo do caralho! Não, rato! Vem cá, vem cá! Deixa eu te salvar, vem cá! Não, não, não! Para ou me solta! Eu tô te salvando, eu tô te salvando! Tá me salvando nada que eu tô ligado no teu esquema aí! Ah, ratão! Me respeita! Tá fácil agora, hein! Tá fácil agora, hein, mano! Tá sobrou os idiotas! Vai, rato! Rapaz, rapaz! Me salta! Me salta! Me salta! Me salta! Me salta! Me salta! Ai, calma aí, ratão! Tô indo, tô indo, né? Chuta, chuta, patife! Chuta, chuta! Não, isso! Boa! Boa! Tá aí, filho! Boa aí! Nossa, patife pegou o cara pelo nariz, mano! Caralho, patife! Filha da puta! Ele me travou! Levantei coma aqui, ratão! Vai, patife! Patife, tá dando mole ainda! Tá dando mole! Boa, moleque! Agora sobe! Sai, me salta! Ih, travou! O que aconteceu? Vai, patife! Ih, ele também me derrubou! Ele me derrubou! O jogo travou aqui, nego! O jogo travou, bosta! Ah, que mentira! O jogo travou aqui pra mim, nego! Ah, que mentira! O jogo travou aqui pra mim, nego! Ah, ratão! Como assim, ratão? Dá auttab aí que volta! Travou! O jogo! Ah, ratão! Ah, o jogo deu crash, velho! Ratão, deixa sua ajuda aqui, rato! Olha o trollou me batendo e o stereo não faz nada! O jogo deu crash, porra! Ah, mano, tomei no cu, rato! Por sua causa! Foi não! Porra, eu tava precisando de você! Não deixa a vó ganhar não, porra! Cadê você, stereo? Já morreu, stereo! Já! Ah, mano! Eu vou torcer pra esse trollou-lô lixo aí agora! Quem que é o teu avó? Ó, só o bigode não pode ganhar, porra! Vai, vai, vai! Vai, trollou-lô! Ah, vai! Aí, filha da puta! Vai, 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 vai! Ah, os caras são muito burros, velho! O que é isso? O louco! Ah, stereo malandro! Ah, filha da puta! Eu acreditei, stereo! Você enganou, seu lixo! Vai, pega! Deixa o verdinho, stereo! Bate no roxo! O verdinho quer me pegar aqui, ó! Levanta sério, cara! Levanta sério, cara! Não consigo, não consigo! Pula, pula! Voltou, voltou, voltou! Volta, garoto! Volta! Cê tá vivo! Cê tá vivo! Cê tá vivo! Boa, boa, boa! Ah, agora fodeu! Ah, pô! Tudo bem! Tudo bem! Pelo menos não acabou! Volta, rata! A gente precisa de você aqui, querido! Não, tô aqui, mas eu não consegui entrar na sala! Boa, tá! Na próxima você já tá de volta, então! Ah, filha da puta! Vai levantar não, vai levantar não! Vai levantar não, lixo! Ah, me solta, mano! Me solta, me solta, viado! Valeu, falou! Ah, fodeu, mano! Ah, trouxa! Ah, estéreo! Me ajuda aqui, estéreo, caralho! Não deixa o vó ganhar não! Não, 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 não! Puta que pariu! O bigodudo não pode ganhar, estéreo! Não, não! Sai daí! Sai daí! Tô tentando! Sai daí! Ai, meu Deus! Tô morto, mano! Ah, mano! A sua vó dando razão a gente vai ganhar, velho! Olha os caras dançando! Olha eles tão jogando junto! Eles tão jogando junto! Eles tão dançando! Olha, olha, olha! Não, burro! Ah, mano! Que maluco idiota, velho! Na moral! Toma no meu cu! Olha! Parabéns!